Na sua empresa existe um gerente invisível. E o nome desse gerente invisível de toda e qualquer empresa é cultura. O que é cultura, Marcos? Cultura é sobre o que as pessoas fazem quando o líder não está presente. E por mais que você tenha um, dois, três, quatro, cinco, poucos colaboradores ainda, você não vai conseguir microgerenciar cada detalhe que cada colaborador do seu time faz. Então, mesmo às vezes online com eles ou presente com eles no escritório, você não está 100% presente para as atividades de cada um. Muito do grosso do trabalho da nossa equipe acontece nas nossas costas e não nas nossas frentes. A cultura, ela influencia no quê? Em comportamentos. Então, quando você treina esse gerente invisível, que comanda muito mais a sua equipe do que você mesmo, para que esse gerente invisível, que se chama cultura, influencie positivamente as pessoas para gerar resultado, isso vai agregar muito valor no negócio. Não só para que o empresário tenha lucro, mas que ele também tenha liberdade no médio e longo prazo. Como é que a gente faz a instalação de cultura no nosso time lá no Grupo Acelerador? Hoje são 150 colaboradores. A primeira prática de gestão que eu quero mostrar para vocês, nós chamamos de instalação e reforço mensal da cultura. Lá no Grupo Acelerador, na nossa empresa de educação e mentoria para empresários, todo santo mês tem um evento de cultura. Nós chamamos esse evento de Acelera Time, que tem 12 edições ao longo de um ano. Uma edição do Acelera Time é um evento maior, de dois, três dias. Um evento mais denso. O que a gente trabalha nesses eventos de cultura? Quais que são as crenças da empresa? Onde a empresa quer chegar? E eu faço essa pergunta para você. Onde você quer estar daqui um ano? Três anos? Cinco anos? Porque um primeiro poderoso passo é uma visão muito clara de onde você quer estar. A gente só consegue realizar aquilo que a gente foi capaz de imaginar. Tem pessoas que elas não conseguem conceber a possibilidade de que um dia elas vão viajar para os Estados Unidos. E aí elas nunca vão conseguir alcançar aquilo mesmo. Para para pensar, tudo que existe no mundo, antes existiu na cabeça de alguém. E a nossa visão enquanto empreendedores é o nosso poder de profetização. Eu tenho uma visão muito clara que eu construo junto com o meu time. É atingir e alcançar um bilhão de valuation até 2027. A gente tem até internamente na nossa cultura o funk do bilhão. O prefixo do meu avião é RBI, rumo ao bilhão. Várias senhas minhas têm bilhão no meio da senha. Então eu estou o tempo todo profetizando esse bilhão. Nossa Marcos, mas bilhão é um número distante para mim. Mas há 10 anos atrás eu profetizava, distribuía 100 mil reais de lucro para mim por mês. Gente, o sucesso, ele é uma escada. O sucesso é gradual, é degrau por degrau. Sonha grande, mas foca no seu próximo nível. Nesses eventos de cultura a gente alinha com o nosso time a visão de futuro da empresa, os valores, as crenças que a gente tem enquanto empresa. Você tem que entender que a sua empresa é como se fosse uma pessoa. Essa pessoa tem que ter um tom de voz. Essa pessoa tem que ter uma identidade. Essa pessoa tem que ter uma personalidade. Essa pessoa tem que ter coisas que ela acredita e valoriza, que são as crenças e os valores. Quer ver uma coisa que a nossa empresa acredita? Que nós não temos funcionários. Que nós temos sócios. Que os 150 colaboradores nossos, de alguma forma, são sócios da empresa. E nós até temos uma prática de gestão, que eu vou mostrar e ensinar para vocês. Onde todos os colaboradores têm uma certa participação nos lucros. Além de um grande evento anual, que geralmente é em janeiro, fevereiro, dois, três dias. Mensalmente, nós temos uma edição do Acelera Time, que é de uma a duas horas. E tem alguns meses que a gente faz o Acelera Time temático. Essa é uma foto do Acelera Time na época de festa junina, no ano passado. Então, às vezes, o Acelera Time, de agosto, tem uma temática dos pais. De maio, uma temática das mães. Uma sacada, gente, é que toda data comemorativa é uma oportunidade para valorizar a nossa equipe. Então, lá no Grupo Acelerador, a gente não desperdiça a oportunidade de fazer endomarketing. Dia dos pais, dia das mães, dia do trabalhador, Natal. Todas essas datas, a gente, eu e minha esposa, minha soça, gravamos um vídeo carinhoso. O RH bola algum tipo de ação, um bilhete, um chocolate, um mimo, um presente. Porque um cliente muito importante de todo o negócio é o cliente interno, é o colaborador, é o funcionário. A razão de existir da empresa é o cliente. Mas nós temos dois tipos de clientes. Nós temos os clientes externos, os consumidores, e os clientes internos, os colaboradores. E a empresa que se torna boa em atrair cliente externo e cliente interno, acabou. É muito difícil competir com ela. É o que a gente está fazendo. Nós somos bons de tracionar venda e nós somos bons de tracionar talentos. Um bom processo de marketing e vendas atrai clientes. Uma boa cultura atrai talentos. Quando a sua empresa é um imã que atrai bons clientes e bons talentos, é muito difícil competir com você. E pode acontecer com você o que aconteceu comigo. Resultados tão incríveis que, de vez em quando, eu tenho que pedir para a minha esposa me beliscar. Eu falo, amor, o que a gente fez para Deus para ele ser tão generoso com a gente? Me belisca aqui, é verdade, é verdade, é verdade. Então, você entender a importância do cliente interno, do teu colaborador, das pessoas que estão construindo o negócio junto com você. Você não constrói a empresa, você constrói um time. E o time junto com você constrói a empresa. Faz toda a diferença. E o time junto com você.